Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fagliere, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje vamos fazer uma farm muito legal e importante. Mas antes, nós temos algumas coisas pra fazer. A primeira é que, bom, hoje sai o vídeo do concreto pra vocês, então eu já posso tirar isso daqui. Uma coisa, eu sei, eu mostrei pro Apu aqui, ele gostou bastante da construção, ele falou que ficou bem legal. Já o Delete, eu tenho certeza que ele já viu, porque o Delete é o mais curioso que tem da Irmandade toda. A gente faz uma construção, bota a muralha, faz alguma coisa, ele já vai lá ver. Outro dia, sabe o bom monstro? Eu fiz o bom monstro, eu fui lá mostrar pra ele, ele... Ah, eu já sei, é legal, né? Mas eu não ligo não, o Delete é legal, eu gosto muito dele, mas é que é engraçado. Enfim, a forma de concreto agora está liberada. Então, quem quiser fazer concreto, só vem aqui e tchoc-chocs. E aliás, por falar nisso, eu vou ter que fazer uma coisa muito importante. Eu vou ter que sair e fazer um estoque nojento de concreto de todos os tipos, porque em breve eu vou ter que dar uma resetada no End. Vocês vão entender em breve, hoje não. Ó, eu fiz um concreto aqui, acho. Ou eu, sei lá, vou quebrar até me dando gatilho, entendi. Bom, já que agora a areia não vale nada pra jogar fora. Ah, tem mais uma coisa que vocês falaram pra eu fazer. Bom, o que vocês falaram... Opa, o que é isso aqui? Presente do pupu. Hum, 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 hum... Ué, não tem nada. Pera, pera. Ah, agora foi. Olha, quatro packs de pólvora e um foguete. Pra celebrar. Boa. Bom, se ele me trouxe um foguete, significa que a farm de Creeper está pronta. Bom, isso é uma notícia extremamente boa, sinceramente. Deixa eu até dormir aqui pra comemorar. E antes de mostrar a próxima coisa que eu queria mostrar pra vocês, eu queria fazer uma denúncia. Eu estou sofrendo aqui no Irmandade. Bom, eu entrei hoje aqui de manhã pra fazer meus vídeos. E, bom, deixa eu ficar parado só um pouquinho aqui. Vamos ver se vocês percebem. Bom, se você percebeu, tu gosta mesmo, hein? Se não percebeu, eu falo pra você. Tinha uma composteira aqui. Eu fui roubado. Se alguém souber quem fez isso, me avisa. Mas, meu Deus, deixa eu fazer outro aqui, porque, né? Por que os caras tiram a decoração da minha casa? Eu não pego nada de ninguém sem pedir. Se eu... Ó, eu não pego nada de ninguém. Se eu pego, eu peço. Os caras vão lá e me roubam, mano. Logo eu, LGJ, amigo do bairro. Deixa eu aproveitar aqui e pegar... Eu tenho? Não. Tá, vamos sair por aí e fazer uma coleta de cana de açúcar, que vai ser importante pra gente fazer isso. Antes, eu queria pegar... Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E quatro. Uhum. Tá, agora vamos atrás de cana de açúcar. Já, já, vocês vão entender. Calma, deixa ele ser curioso. Um dia sem PC Gamer. É, zero novidades ainda. A loja ainda não entregou, não falou nada. Então, tá difícil. Agora, parece que o problema nem é na loja, no correio agora. Ah, é difícil, né, gente? Mas a parte boa é que... Como o Apu fez aquele negócio lá de quebrar metade da vila, tá um pouco mais leve o mapa agora. Então, ele tá me ajudando nisso, por enquanto. Tomara que ele demore pra construir. Enquanto eu não tiver nada, eu consigo jogar sem lag. Peguei 38 canas. Acho eu que é mais do que o suficiente. Ou não? Talvez sim, talvez não. Bom, mas uma coisa eu sei. Agora, finalmente, a gente pode dar uma brincadinha aqui como... Foguete. Ah, deu pra fazer até aqui um número razoável. Bom, agora que a gente tem foguete, a gente pode ir pra segunda parte do nosso plano. Olha como é complicada a vida sem foguete, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha a habilidade, olha a habilidade, ó. Chique, né? Tá bom, vemos aqui, clica aqui, clica aqui. E três fogueiras. Quatro fogueiras. Pronto. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas tipo, toda noite quando eu vou dormir, eu pego meu celular e fico lendo os comentários dos vídeos. Na hora que o vídeo sai, eu sempre dou uma lida nos primeiros comentários, mas depois de um tempo, eu deixo os comentários aparecer pra depois ler tudo. E daí eu leio na hora de dormir. Teve um comentário que eu achei interessante, eu tirei print, que foi do Felipe Moraes. Ele comentou assim, ele falou sobre esse lago de lava. Ele falou, ficou legal pra caramba. Podia espalhar umas fogueiras embaixo pra ficar saindo fumaça. Ia ficar muito mais realista e ia ficar show. Então eu falei, genial, vou fazer isso. E aí, seguindo essa ideia do maninho, que eu vou pôr uma fogueira aqui. O problema é que agora tem que fazer um parkour na lava. Funciona, será? Legal. Legal. Vou colocar. Bom demais, agora vamos pra lá, né? Será que ele passa pela escada? Melhor não arriscar, né? Uh! Aqui, aqui, que vai ser legal. Tá, deixa eu dar um zóio como ficou. Uh! No final nem apresenta o balde da lava. Ah, deu um tchanzinho, hein? Depois eu posso pôr uma pra cá e uma pra cá ainda. Ah, não, ficou legal, ficou legal. Gostei. Maneiro. Vou colocar uma pra cá e uma pra cá depois. Ficou legal isso aqui também, né? Ficou bonito, gente. Ficou, sei lá, colorido. Vou fazer uma pontinha mais bonita depois. E bom, no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma farm muito importante aqui no Minecraft Irmandade. Não sei, tipo, pros outros participantes por agora, eles acham que não é uma farm tão útil, mas é sim. Eu vou atrás de uma farm de andames. Mas por que andame? Bom, temos elytra pra voar. Mas na hora de construir, a elytra não muda de nada, porque você não pode voar parado. Então vamos supor. Vou mostrar um exemplo do Delete e um do Apu, pra vocês verem. Tá vendo esse reloginho aqui que o Apu fez? Imagina o trabalho chato que ele teve pra colocar aquela escada de ponta cabeça, pra colocar todos os botões, pra colocar todas as cercas certinho. Ele teve que fazer a torre e tudo de uma vez, tipo, subindo pra depois, tipo, terminar. Mas com andame seria 10 vezes mais fácil. Ou até o Delete, olha. Imagina o trabalho que deve ter sido fazer essa picareta. Será que ele teve que levantar um muro aqui, ou teve que fazer um montão de marcação? Porque eu sei que com andame, ele poderia ter feito, tipo, colocando bloco por bloco, tipo, de boassa. Isso é bem mais fácil. E bom, obviamente, o motivo que eu vou fazer essa farm, né, antes de outra pessoa fazer, é porque eu preciso mais do que todo mundo. Porque eu vou ter que fazer uma construção aqui, né? Mas, né, a parte boa é que ele fica uma farm pra todo mundo. Enfim, vamos dormir. Ô, Enderman, sai aí, men. Sai aí pra eu dormir. Ô, ô, vagabundo. Ô, Enderman, sai, mano. Ô, ô, saiu? Quem que tá aqui agora? Agora é o Husky, o Husky Siberiano. Eu vou dormir lá embaixo, eu não tô nem aí. Aliás, será que não estamos mais usando o nosso sistema de redstone, né? Por que não? Por que não? Será que dá pra dormir no cofre? Também não dá. Ou dá? Dá? Aliás, deixa eu ver se todo mundo já jogou no jogo do baú. Porque amanhã é o dia de destruir ele. Não, não é aqui que eu vejo. É aqui. Uh, todo mundo jogou. Então seria uma boa tampar, né? Tu tá tonto, mano? Você viu o cara todo bom pra entrar no jogo do baú, gente? Tá bom. Vamos colocar um item aqui a última vez. Porque eu gostava de ouvir o barulho. Muito legal, né? Pena que acabou. Alguém jogou um kit de redstone inteiro. Por que? Bom, pelo menos ninguém colocou diamante a mais. Nessa parte tá certo, né? Mas... Uou, por que fizeram isso? Deixa eu marcar o que tá fechado aqui, né? Agora... Fechado. Fechadinho. Fechadinho. Tá fechadinho. Bom, deu um número legal de diamantes. Eu vou atrás de outro jogo pra fazer, né? Eu vou lá, faço o jogo, etc. E daí vocês vêm no canal. Mas eu vou dar uma pesquisada antes agora. Eu vou fazer uma outra construção. Vou fazer um outro esquema e tal. Vai ser uma coisa legal. Vem pra cá. Pronto. Mas isso vai ficar pro outro dia. Bom, deixa eu guardar essas pólvora aqui que o apuzinho me deu. Por falar nisso, deixa eu lá ver como que é a farm de pólvora dele. Hum... Acho que tem que entrar por aqui. Olha os creepers ali. Ah, é aqui. Caraca, olha já a creeper. Acho que o plano dele é deixar a farm gerando um montão de creeper. Daqui um tempo, deletar ela. Tipo, quando encher tudo. É, gera bastante. Eu vou fazer um estoquezinho de papel depois pra eu fazer um montão de foguete. Enfim, já vemos tudo que a gente precisava ver na vila hoje. Já se atualizamos. E não tanto, né? Parece uma loja nova aqui. Em obra. Tá, então vamos ver então. Ó, o meu plano é usar aqui. Aqui é um lugar bom. Eu não construí pra esse lado da vila. E tem uma estradinha pronta aqui. E ninguém foi lá no grupo de irmandade e falou, ó, essa área é minha. Então, tipo, ninguém vai fazer nada aqui. Porque ninguém marcou território. Porque pra gente não fazer problema... Exemplo, o Apu quis fazer o bagulho ali. Ele mandou uma print do mapa. Dele voando com a Elytra. E fez um risco, né? Falou, alguém vai usar alguma coisa ali? Deu todo mundo falar. Não. Então vai lá e constrói. Então, tipo, o Apu marcou aquela área pra ele. Eu marquei aquela área pra mim. O Delete marcou ali pra ele. Então, é um bagulho até que organizado. Pelo menos isso, né? Enfim. Olha, a construção de hoje dá pra fazer de vários jeitos. Dá pra eu fazer pra cima, cafeão. Ou dá pra fazer pra baixo e deixar até que bonitinho. Vamos deixar pra baixo e deixar até que bonitinho. Mas como? Bom, eu vou começar cavando 15 pra baixo. Aliás, deixa eu pegar conta câmera. Fica mais legal, né? E nós vamos fazer o seguinte assim, ó. Vamos de bum, bum, time-lapse. Bom, e hoje eu dou o cantinho dos membros. O bagulho tá brabo, hein? Queria mandar um salve pro Matheus Felipe, que é membro há 4 meses. Pro Diogo. Pro Josimar Alves, que é membro Ferro. Pro FF Anthony. Pro Leandro. Pro Izo Comidoria, que ele também é lá do Discord. Pro Cão e White. Pro Lorde Freeboy. Pro Noname. Pro Victor NS Costa, que é membro há 2 meses. E... Pro Lorenzo Alves, que é membro Nederito. Meu Deus do céu. Obrigado. Cara, obrigado. Ajuda muito no rolê de melhorar o computador. Então, obrigado de verdade pelo Nederito. Você já tá no Discord, mas só pra lembrar quem é membro do Nederito, pode fazer algum pedido pra mim. Sei lá. Faz um pedido, vida. Não sei. Pedido concedido, ó. Viu? Você pode fazer um pedido e talvez eu aceite, talvez não. Mas você pode pedir, ó. Ela pediu, não sei. Eu aceitei. E também queria mandar um salve pro Sad Player. Pro Zika, que é membro há 2 meses. Muito obrigado, mano. E eu também queria mandar um salve pro Luca Delícia. Pro Giorgio TV, que é membro há 1 mês. Pro Sexy Cookie, pro Luiz, pro Rui Coelho, pra Liliane Almeida, pro Guilherme Borges, pro Cadu Edu, que é membro há 2 meses. Muito obrigado. Pro Nubão FF e pro Felipe Renato Orch, que é membro há 1 mês. Mas não é legal. Pro Leonidas Games também, que é membro há 4 meses. Muito obrigado, mano. Pro Gamer Mestre e por último, mais ou menos importante, pro Murilo. E se você não é membro, vira membro e pô, é só desconto. Tem muita coisa legal. Não sei o que falar, mas demora 10 anos. Mas tem muita coisa legal. Então vira aí que vale a pena. E se você é YouTube Premium, que é aquele negócio que o YouTube fica empurrando pra você tentar comprar. Você consegue virar membro ferro de graça esse mês. Então aproveita aí a chance e me ajuda com o computador, beleza? E já na parte dos inscritos, eu queria uma salve pro Nathan Fernandes, que veio pelo Davi Gamer. Pro X Darkness, que veio pelo Luiz Pro Games. Pro Gustavo A, que veio pelo Gabriel A. Pro Bento Santiago, que veio pelo Pedrinho. Pro Gonçalo, que veio pelo Lucas. E pra Silvana Macedo, que veio pelo Darkness123. Muito obrigado todo mundo que tá mandando o canal pra algum amigo. Isso me ajuda muito. E se você quiser seu nome aqui, é só você mandar o canal pra algum amigo e falar pra ele comentar que veio por você, beleza? Caraca, quem diria que ia usar tão rápido essa farm aqui de concreto. Tu achei que ia demorar um pouco mais pra usar ela pela primeira vez, mas legal, legal. E eu joguei as areia fora. O Delete falou que ele moveu a farm, ó, farm de areia, andar de cima. Será que tem alguma areia aqui? Não. Mas a gente tem areia de sobra, só pegada aí. Eu achei muito legal esse negócio de ele fazer a loja embaixo e a farm de areia em cima. Tipo, falei. Ele falou, ah, eu queria fazer minha loja de armaduras, sei lá o que eu falei. Faz a farm de areia. Daí tu faz andar de baixo, farm de areia, de cima a loja de armaduras. Tu falou, ó, vou fazer invertido. Eu falei, tá bom, mas fica legal. Eu achei muito legal essa ideia, sério. Enfim, primeira vez usando aqui a farm. Pegamos quatro packs quase de concreto verde e vamos ferrar com o editor. Como que você vai ferrar com o editor, LG? Ó, editor, é o seguinte. Escuta esse sonzinho, ó. Bom, eu quero só eles. E bem rapidão. ASMR. E faltou. Vamos ter que buscar um pouco mais. Tá, terminei. Ó, ficou bonito, hein? Sobrou 15 aí. Ó, incrível, né? Incrível, né? Tem que pegar mais agora que acabou de vez os concreto verde. Esse aqui era o último, se eu não me engano. Bom, a parte legal é que aqui virou um chroma key. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos. Exemplo, aqui, ó. Agora essa sala inteira aqui virou um espaço. Agora ela virou... Virou uma fazenda. Dá pra fazer coisa mais legal que isso. Calma. Oi. Eu tô batendo em vocês, hein? Ó, vamos aproveitar que tem aquele idiotão lá pegando areia. E vamos vir aqui no vídeo aqui, ó. Já tá vendo esse botão do like aqui, ó? Bate nele, bate... Nossa, mata. Mata o botão do like. E cadê? Ah, aqui também, ó. O botão de se inscrever, já vem... Pula nele, se inscreve. E se você é um top das baladas, já vem nesse outro botão aqui, ó. E, ó. Pega o seu enderpearl e pula no botão de seja membro. Vira membro. Só dois contos. E não? E não? Tá, vamos deixar disso, vai. Mas como eu não sou bobo nem nada, eu não fiquei só perdendo tempo aqui brincando de chroma key, né? Também separei os itens que a gente vai precisar hoje. Na real, faltou areia. Pronto. Peguei areia e dirt. Acho que eu vou usar dirt. Bom, eu não sei se todo mundo conhece esse sistema aqui, então eu vou mostrar pra maioria de vocês. É bem simplão. Tu pega um bloco, sobe mais um, quebrou, faz uma linha. Fazer mais uma aqui também, se quiser. E mais uma aqui também. Ah, por que não, velho? O rolê é que agora fica mais chato. E eu vou ter que sair e buscar mais itens em casa. Tem que passar funil aqui, ó, em tudo. E também em tudo aqui. Na real, então, eu não vou fazer a farm aqui no meio, porque muito funil vai dar lag. Então eu vou fazer aqui e aqui. Pronto. Peguei um pouco mais aqui. Agora o rolê é colocar assim. Então eu não tenho tom, tom. E aqui. Tá, de momento, enquanto a farm não tá pronta, eu vou deixar o baú sendo ali. De todo item que cair, vem pra cá. Em 3, 2, 1, agora. É, não foi na hora que eu falei. Porém, isso aqui não está pronto, porque os itens ainda podem cair pra fora. E tem um esquema até que legal de arrumar isso. Bom, vamos primeiro contar. 1, 7, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mais 11 é 22. Então eu preciso fazer 22, ok. Deixa eu vir aqui na farminha de ferro. Bem que pode ter uma crafting table aqui nessa farm de ferro, né? Eita, alguém pegou muito ferro porque tá sem aqui. E deixa eu jogar esses nichos fora, que eu sei que ninguém vai usar esse daqui. Daí sobra mais espaço pros ferros da farm. Pronto. Opa, aqui tem uma crafting table, boa. Tá, o que a gente fez foi pegar ferro o suficiente pra fazer 22 carrinhos. Eles não juntam, né? Nossa, ainda bem que eu fiz isso, então. Não vou mentir que rolou um leve arrependimento agora. Não vou mentir, mas rolou, hein? Bom, já que eu vi que isso vai dar uma bagunça, deixa eu passar aqui em casa. Eu vou pegar uma shulker box e trilhos. Eu não tenho shulker box sobrando. De onde que eu tirei daqui eu vou pegar shulker box? Eu preciso urgente pro D&D pegar negócio. Pegar shulker box. Bom, aqui tem trilho pelo menos e aqui... Não, não vou pegar isso aqui não. Ô vida. Oi. Bora fazer uma live pros membros à tarde pegando shulker box? Tá bom. Aí tem bastante foguete já. Ah, tá avisado, hein, galera. Virar membro aí. Só dois contos, pô. Tá, continuando aqui. Tá, agora é uma parte até que um pouco chata de fazer. Você vem e bota bloco aqui em tudo. Bota bloco aqui também em tudo. E aqui também em tudo. E aqui também. Bom, e o que você faz agora é colocar dois trilhos aqui, minecart com funil. Bom, ele necessariamente não precisa estar reto, mas eu gosto que ele esteja retinho. Então vamos quebrar até ficar certinho. Tá, não precisa ser perfeito não, senão eu vou demorar a vida toda. Depois eu arrumo isso aqui se eu der vontade. O rolê é que agora eu tenho que fazer isso aqui em todos. É, todos quer ficar torto agora? Tá bom. Se você quer ficar, você fica então. Não tô nem aí. Ah, esse aqui ficou certo, ó. Acho que tem a ver com a velocidade que ele vai. Deixa eu ver. Ah! Será? Não, se for nos outros a gente já faz em todos isso. Ah, esse aqui foi um pouquinho mais devagar e já foi, né, entendeu? É, tem a ver com a velocidade. E agora o último. Pronto. Bom, eu não ia fazer isso, mas já que eu descobri o esqueminha que faz ficar mais fácil de arrumar todos... Ih, mas algum já tá arrumando aqui, ó. Tem pra dar uma arrumadinha? Ah, não sei. Tá tudo... Será que esse aqui vai arrumar? Só falta esse aqui? Arrumou. Ah, então nem precisava arrumar. Enfim. Acho que se deu pra vocês entenderem como que funciona. Agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado. E depois eu explico pra que funciona, caso alguém não tenha entendido. Agora eu vou colocar de qualquer jeito, porque eu sei que o bagulho vai arrumar depois. Só que se não arrumar, eu vou ficar triste agora. Bom, enfim, vamos colocando, vai. Eita. Ah, aliás, antes de eu colocar o último, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Bom, quando a farm estiver pronta, ela vai ficar mais ou menos assim, olha. Ih, fiz bobeira? Pronto. Ela vai ficar aqui com o bambu plantado e quando ele crescer, vai quebrar. Daí, ó, quebrou o bambu, legal. Tem chance dele cair aqui no funil e tem chance dele cair aqui no bloco. E, ó, quando ele cair no bloco, esse carrinho com funil pega e passa pro funil de baixo. Porém... Ah, Legenda, mas não precisa. Não pegou? Pegou. Já deu pra explicar, né? Daí tem outra possibilidade. Eu passar trilho aqui em tudo e colocar um carrinho andando. É uma possibilidade e iria funcionar. E fez um barulho muito chato. Então, já tá respondido aí pra alguma possível dúvida porque eu não fiz isso. O barulho é irritante. E assim também fica mais fácil. E pronto, só pegar tudo que caiu aqui agora. Bom, o próximo passo é plantar bambu em tudo e também passar o sistema de redstone. O sistema de redstone tem esse negócio aqui até que é fácil. Eu acho que vai faltar pistão, na real. É, vai faltar tronco. Bom, então é o seguinte. Eu vou lá, vou fazer vidro e pistão e daí eu volto pra terminar isso daqui. É mais fácil. Tá, o que eu tenho que fazer agora é até que de boa. Você tem que passar uma camadinha de vidro aqui. Colocar uma camada de vidro acima. Opa, uma camadinha de pistões. E não se preocupa que não vai faltar não, porque tem pistão aqui. Tem pistão aqui. Ah, que é boa. Daí, antes de botar esse último pistão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Vou passar uma camadinha de vidro bem suçu. Daí tem que passar redstone aqui em tudo. E também temos que botar observadores. Porém, eu não vou colocar observador em tudo. Eu vou colocar um aqui, um aqui, um, dois, clica. Um, dois, clica. E um aqui. Eu acho que fica muito legal essa combinação desse concreto rosa com azul. Sei lá, eu acho que fica, tipo, demais. E daí agora é os observadores. Porém, eu nunca lembro pra que lado que é. Então essa parte eu vou sofrer um pouco. Eu acho que não é assim. É, é assim mesmo. É com a setinha virada pro bloco. Se bem que tem que ser em todos, por causa que a redstone de um não vai passar pro outro. Vai? Não, não vai, né? Ou vai? Deixa eu ver. Ok, ok. Estudo feito, estudo feito. Vamos arrumar isso. Bom, o que eu vou ter que fazer agora é passar o observador em tudo. Então não vai rolar não. Então quem quiser fazer, já saiba. Observador em tudo. Pronto. Fiz um montão de observador. Vai sobrar. Mas é melhor do que faltar, né? E bom, agora é só continuar o que eu comecei. Pronto. Plantamos em tudo. E agora eu só vou dar um update aqui em tudo pra ficar tudo safezinho. Ainda bem que eu fiz isso, hein? Aqui não tinha. Olha, então vai dar certinho aqui, ó. E pronto. Bambu plantado em tudo. Com o funil certinho em tudo. Agora só falta fazer um sisteminha pra subir. Que por sinal, eu estudei. Então acho que não é tão difícil de fazer não, pelo que eu estudei. Bom, a gente começa colocando o último funil aqui, virado pra cá, pode ser. A gente pega esse ejetor, vira ele pra cima. E daí, agora é o negócio da redstone, né? Então até que é simples de fazer. Bota... Ih, vai ter que abrir pra cá, né? Acho que isso aqui tá o suficiente. Eu boto um comparador aqui pra ele saber quando passou alguma coisa. Uhum, uhum, uhum. Vou mudar uma coisa, pera. Os carrinhos daqui caíram. Tá, eu arrumo os carrinhos daqui depois. Mas tá certo. E aqui? Deixa eu botar um vidrinho aqui também. Depois eu passo luz ali. Daqui um tempo esse bagulho vai se ajustar, pelo que a gente já descobriu aqui nas nossas pesquisas. Tá, e aqui eu boto um bloco, um repetidor. Tá, eu não sou muito bom de redstone, então eu vou ter que dar uma mini adaptada no sistema. Mas vai funcionar, isso que importa. Eu acho. Tá, funcionou. E se eu colocar tudo de uma vez aqui? Tá bom. Acredito eu que não esteja perfeito, mas tá funcionando. Então se eu colocar, sei lá, um pack aqui vai cair os 40. Tá, já parou, já parou. Tá bom, já tá bom. Tá, e agora é a parte fácil, que é literalmente eu colocar só bloco aqui, ó. Bloco, 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 bloco. Nesses quatro lados. E o item vai subir pela parede. E depois ele vai parar no baú. E também, pra evitar problemas, vamos passar vidro aqui em tudo. Prontinho. Ficou certinho tudo, tá funcionando perfeitamente. Ó, viu? Ó, vamos supor que nasceu uma cenoura dourada. Será que vai que... Não, agora vai. Ó, nasceu um bloco, não é que aí, não é que aí. Chegou. Na hora que chega, vai, na hora que chega, vai. Ó, vamos jogar uma cenoura... Nem precisa, toda hora nasce, ó. Cenoura dourada, eu joguei todas. Ah, vai demorar um ano pra cair todas. Me arrependi, me arrependi. Ah, vai demorar um século. Enfim, agora a gente só tem que fazer a concessão pra decoração. Porém, o vídeo já tá muito grande, então eu vou fazer isso no próximo vídeo. Que, quem sabe, sai ainda hoje. Depende de vocês, se tiver muito like, a gente solta hoje. Se não, sai amanhã. Enfim, é isso. Espero que você gostar do vídeo. É a nós, falou, e... Opa!